Oi, esse é o meu último juro. Eu sou a Gabriela e hoje eu estou aqui para resenhar um clássico. Hoje eu vou falar sobre o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. E antes de falar dele, eu queria falar um pouquinho sobre o Oscar Wilde. Bom, gente, o Oscar Wilde é um escritor que nasceu na Irlanda e ainda jovem, ele foi para a Inglaterra. Ele estudou em Oxford, se eu não me engano, mas tudo que ele escrevia não dava muito certo. Ele não conseguia muita fama. E aí ele casou e quando ele ficou um pouco mais velho, ele foi para os Estados Unidos. E algumas coisas que ele escrevia na época, ficções breves, deram certo e tiveram algum sucesso. E aí, enquanto ele estava nos Estados Unidos, em 1890, ele publicou o retrato de Dorian Gray, que na verdade, na época, não foi tão bem aceito assim. Ele foi publicado numa revista, num periódico, por capítulos, né? Não foi publicado de uma vez, foi publicado em partes. E a editora fez vários cortes, censurou muita coisa, porque eles achavam que ia chocar as pessoas, que todo mundo ia ficar escandalizado com as coisas que ele escreveu. E mesmo com a censura, as pessoas ainda ficaram muito chocadas com a história do Dorian Gray. E ele já não estava mais casado. E aí, nesse meio tempo aí, né? Ele se apaixonou nos Estados Unidos por um Lorde inglês. E ele estava achando que ele estava na crista da onda e resolveu processar o pai desse Lorde por difamação. E nessa de processar um pai de Lorde, que era um marquês, ele se deu muito mal, foi preso, ficou dois anos preso. E quando ele foi solto, ele foi pra Paris, acho que isso, em 1892. E ficou lá na miséria total, morreu em 1897, sem nada, sem ninguém, totalmente esquecido, abandonado. Bem triste mesmo, bem triste. Então, voltando pro retrato de Dorian Gray, eu tenho a versão da editora Penguin, que é a versão censurada ainda. Então, eu li esse livro com os cortes. E aqui no Brasil, a única editora que publica esse livro na íntegra, sem censura, é a Biblioteca Azul. E eu não sabia disso. Então, infelizmente, eu li o Censurado, mas quem sabe no futuro eu lerei o Sem Censura. Bom, gente, o retrato de Dorian Gray vai contar, então, a história do Dorian Gray. Eu posso dizer que é um triângulo amoroso essa história. Ele começa aqui no ateliê do pintor Basil Howard, que está conversando com o amigo dele, o Lorde Henry Wotton. E eles estão conversando, e ele está falando que ele está pintando um quadro. Mostra o quadro pro Lorde Henry. E aí, o Lorde Henry fala, nossa, maravilhoso, quem é esse modelo? Ele é muito lindo. Quem é esse cara? Ele fala, é um amigo meu que está posando pra mim. O nome dele é Dorian Gray. Aí, ele fala, você precisa me apresentar esse Dorian Gray. Eu tenho que conhecer ele. Ele fala, não, não, eu não vou apresentar ele pra ninguém, porque ele é a minha fonte de inspiração, e a minha pintura mudou depois que eu conheci ele e tal. E fala que não, não. E o Basil, que é o pintor, ele é super ciumento, ele não quer mostrar o Dorian Gray pra ninguém. Mas não tem jeito. Nesse mesmo dia, enquanto eles estão conversando, quem chega na casa? Dorian Gray, óbvio. Chega na casa, e aí, o Basil é obrigado a apresentar o Dorian Gray pro Lorde Henry. E aí, eles começam uma amizade muito colorida, né? Então, o Lorde Henry começa a conversar muito com o Dorian Gray. Ele fala sobre a vida, sobre a juventude. Vai falar sobre o tanto que ele tem que aproveitar, porque ele é um jovem muito bonito, e que isso tudo vai passar, e que ele vai ficar velho. E aí, depois da beleza, não sobra nada. Ele meio que dá uma envenenada no Dorian Gray ali, que ele percebe que, putz, depois que eu ficar velho, minha vida acabou, né? Então, ele é um jovem bem vaidoso, que começa a pensar aí que ele vai ter sérios problemas na velhice, quando não sobrar mais a beleza. E aí, nesse meio termo que eles se conhecem, eles dão uma filosofada aí sobre vaidade, beleza, vida, prazeres da vida e tals, ele tá lá servindo de modelo para o retrato de Dorian Gray. E ele olha o retrato pronto, ele fala, Nossa, que triste, como eu queria que ele envelhecesse, eu não, e eu ficasse, e o retrato ficasse com as marcas do tempo e tal. Ele faz esse apelo aí, sem imaginar que ia dar certo. Então, na hora que ele faz esse apelo, ele não percebe, mas o negócio deu certo, então por isso que essa história é muito famosa, né? Gente, não é nenhum spoiler, acho que todo mundo sabe que o retrato de Dorian Gray é uma história de uma pessoa que tem um retrato, e o retrato envelhece no lugar dela. Então, ele leva o retrato pra casa, é moldurado, lindo, maravilhoso, e começa a ficar super amigo desse Lord Henry. Os dois viram unha e carne, jantam juntos, passeiam juntos, vão na ópera juntos, tudo juntos. O Basil fica super enciumado, porque, né, até então, Dorian Gray era o modelo dele, eles ficavam só os dois ali no ateliê, maravilha, né? Ele não precisava dividir o Dorian Gray com ninguém. E aí, a partir do momento que ele tem que dividir o Dorian com o Lord Henry, ele já fica meio enciumado, fica chateado. E o Basil é um personagem super romântico, ele é aquele cara que não faz nada de errado, e ele quer que as pessoas tenham ali aquela moral conservada, aquela coisa assim. E o Lord Henry, não, o Lord Henry é um porra louca, gente, ele é totalmente maluco, ele curte a vida doidado, ele é casado só por conta das aparências, porque ia pegar mal se ele não casasse, a sociedade cobrava muito, então ele casou, mas ele mal vê a esposa, eles praticamente nem moram na mesma casa. E ele é um bom vivã, ele curte a vida doidado e tal, então é bem isso, assim. E essa história, então, vai andando dessa forma, vai falar muito sobre a amizade dos dois, o Basil dá uma sumida no meio do livro, e como o Dorian Gray vai evoluindo. Essa história é uma evolução de personagem, basicamente, né? Vai contar a história, então, do Dorian Gray, bem novinho lá, com 17 anos, 18 anos, e depois ele, com o passar do tempo, como a vida dele vai mudando, a cabeça dele vai mudando, as opiniões dele vão mudando, né? Basicamente é isso, a história não tem muitas... ela não oscila muito, ele vai descobrir logo que o retrato envelhece no lugar dele, ele se apaixona por uma moça, e aí acontece um rompimento entre os dois, e ele percebe que o retrato começa a mudar de fisionomia, e ele fica muito assustado, ele não entende o que está acontecendo com aquele retrato, e aí ele percebe, então, depois de um tempo, que o retrato vai envelhecer no lugar dele, e que vai também sofrer as marcas e as consequências dos atos dele. Esse é um livro que pertence ao finalzinho do realismo, a época literária dele, mas a escrita do Oscar Wilde é muito romântica, com uns toques de gótico, e a gente vê várias críticas ao realismo, aquela coisa de falar sobre a arte, falar que o realismo estraga a arte, então ele tem muitas divagações nesse livro, ele viaja, ele vai longe, ele critica muito a sociedade inglesa, ele critica muito a arte na época, a forma que as pessoas levam a vida, então, assim, tem muitas coisas implícitas nesse livro, sobre tudo isso. Como o meu livro é a versão censurada, a gente não tem nada explícito sobre esse triângulo amoroso que eu comentei, mas, assim, fica muito óbvio, consegue perceber que, claro, acontece alguma coisa, ele sempre fala que, ah, eles foram jantar juntos, eles adoraram a noite, foi muito agradável, não sei o quê, né, então você já fica, ah, entendi... Tem tudo isso, e também fala muito sobre a homossexualidade do próprio Dorian Gray, ele fala mais pro meio-fim do livro que o Dorian Gray conquistou uma má fama na sociedade inglesa, porque ele meio que deturpa outros jovens, que ele leva vários jovens pro mau caminho, e que tem alguns meninos que ficam mal falados na sociedade inglesa por culpa dele, então daí você começa a somar, né, um mais um, e chega no dois, que obviamente o Dorian Gray, então, é homossexual, e influencia outros jovens, e por isso que acho que devem ter tido algumas censuras aí e tals na época, mas fiquei muito curiosa pra ler a versão sem censuras, e ver como que ele leva essa história, então, da maneira dele. Ele mesmo, no final da vida, se assumiu como homossexual, e eu queria muito ter visto, então, como que ele escreveu tudo isso, que provavelmente deve ter algumas inspirações autobiográficas. Bom, gente, falando sobre os pontos positivos desse livro, eu gostei bastante, gostei mesmo, eu tava um pouco superestimando ele, eu imaginei que eu fosse gostar mais ainda, eu dei 4 de 5 pra ele, eu gostei muito da escrita do Oscar Wilde, ele é extremamente elegante, a escrita dele é lindíssima, vale muito a pena, assim, porque você vê, assim, mesmo quando ele tá falando sobre o retrato, e o quanto ele tá feio, o quanto ele tá asqueroso, ele ainda faz isso de uma maneira muito elegante, ele tem uma escrita muito leve, muito bonita, gostei muito disso, gostei das críticas que ele faz à sociedade inglesa, de uma maneira, assim, ele tem vários momentos que ele faz umas divagações, assim, que ele fala, 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 fala sobre a beleza, fala sobre os prazeres da vida, fala sobre a sociedade, fala sobre como as pessoas são mesquinhas, como as pessoas estão levando a vida errado, então, assim, ele faz essas reflexões dele aí durante o livro inteiro, em vários momentos, tem seus momentos que você fala, nossa, mas o personagem tá lá pensando isso, enquanto o outro tá lá esperando ele responder, enfim, né, é bem interessante, eu gostei muito, e gostei porque todas essas reflexões que ele faz no livro, são coisas que você vai lendo e você ainda aplica hoje em dia, muita coisa sobre a sociedade, principalmente sobre a mesquinharia, preconceito, então, são coisas que a gente ainda tem muito, muito, muito enraizado na nossa sociedade atual, e é bacana de ver uma movimentação de um autor naquela época, já trazendo esses problemas à tona, eu achei isso muito legal, gostei dos personagens, ele faz personagens muito bons, muito bons mesmo, e eu tinha uma ideia do Dorian Gray que era totalmente diferente do que é realmente, tanto que eu sempre vi o Dorian Gray retratado em filmes, em outros livros, em outras coisas, e eu falava, gente, mas esse Dorian Gray é tão sem graça, eu sempre imaginei o Dorian Gray extremamente charmoso, um homem irresistível, uma coisa absurda, sabe, aquela coisa, aquela lábia, que homens e mulheres ficam enlouquecidos, aquela coisa sensacional, mas não, o Dorian Gray, gente, é um menino, ele tem 17 anos, ele é tonto, que dói no começo do livro, todo angelical, cabelinho loirinho, enroladinho, olho azul, lábios vermelhos, quase uma menina, então assim, ele retrata, assim, ele bem infantil, bem jovem, bem celestial, uma coisa assim, bem bobo mesmo, eu falei, realmente, não são as representações que não são muito boas, o Dorian Gray em si, não é grandes coisas, mas esse personagem que eu idealizava é na verdade o Lord Henry, que é um personagem incrível, que é um homem que, esse sim, cheio da lábia, sedutor, maravilhoso, que você olha e fala, talvez ele nem seja tão bonito, mas pelas descrições, você vê que ele deve ser irresistível, e todo mundo ama ele, ele é cínico, ele tira sarro de todo mundo, ele fala o que ele pensa, ele não quer nem saber, ele é assim, zoeiro, né, e todo mundo ama ele, ele é convidado para todas as casas, todos os salões, todas as festas, e ninguém consegue ficar sem Lord Henry, então na verdade, o Dorian Gray que eu imaginava, é o Lord Henry, o Dorian Gray mesmo, não é lá essas coisas. Então, pontos negativos desse livro, bom, já falei um pouco sobre o Dorian Gray, que eu fiquei um pouco decepcionada, mas tudo bem, não vou nem levar isso como um ponto negativo, eu acho também assim, que esse livro tem alguns momentos cansativos, por conta dessas reflexões, que o Oscar Wilde faz com frequência, né, tem hora que ele tá assim, divagando, divagando, sobre uma coisa que ele já, na verdade, já teve uma outra divagação lá atrás, é mais ou menos a mesma coisa, e ele entra num períodos assim, quando você termina, você já nem lembra, mas por que ele entrou naquele ponto mesmo, qual foi, né, a ideia lá no começo, que ele chegou nesse ponto, já perdi já, então ele tem isso um pouco, é um pouco cansativo, aí você já fica meio, tudo bem gente, eu só quero saber o que tá acontecendo com o Dorian, então vamos voltar pro Dorian, então isso acabou me cansando um pouco, aí eu tirei esse um pontinho, mas foi só isso, e o que eu mais gostei nesse livro, o que eu mais gostei nesse livro, gente, é esse retrato, que coisa incrível, que o Oscar Wilde escreveu, eu achei isso, assim, maravilhoso, eu fiquei de cara, com todas as descrições que ele faz do retrato, é uma coisa maravilhosa, essa coisa de não saber muito bem, o que aconteceu, como que o Dorian Gray conseguiu aí, fazer esse retrato, envelhecer no lugar dele, não fala se é um pacto com o demônio, não fala, só fala que ele fez aquele pedido, e ele foi ouvido, mas não sabe por quem, né gente, então é uma coisa bem assim, misteriosa, e é muito legal, e aí conforme ele vai envelhecendo, ele vai vendo o retrato dele, e o que eu achei muito, muito incrível, é que não é só a questão que o retrato envelhece, é que o retrato também mostra, toda a podridão dele, tudo que ele faz errado, todas as pessoas que ele influencia, de uma maneira ruim, é tudo que ele faz, que prejudica as pessoas, estão estampadas ali, então ele fala que ele pode enxergar, a alma dele, que aquele é o reflexo da alma, e é maravilhoso, gente, é lindo, ele fala que o retrato é asqueroso, que é uma coisa absurda, que dá medo, que dá nojo, que dá repulsa, e aí você fica imaginando, gente, como deve ser esse retrato, como deve ser esse retrato, e eu achei muito legal isso, de estampar mesmo, toda a podridão interna, de uma maneira externa, então tudo que ele faz de errado, está ali, nítido, então é uma coisa de você enxergar, os seus pecados, você enxergar, tudo que você fez, então acho que se todo mundo pudesse enxergar, tudo de errado, talvez a gente errasse menos, porque né, imagina você olha ali, e fica tipo, putz, é isso que representa, a minha atitude, então achei isso incrível dele, uma sacada maravilhosa, uma coisa misteriosa, meio weird, né gente, é meio Weird Tale isso, então daí você vê, da onde saiu as inspirações, tipo do Lovecraft e tal, porque Lovecraft veio um pouco depois, mas eu que sou uma amante do Weird Tale, eu fiquei encantada com esse objeto, que é esse retrato maravilhoso, maravilhoso, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado com vontade de ler também, e se alguém leu a versão sem censura, comentem aqui, para a gente discutir quais são as diferenças, se muita coisa foi tirada, ou se basicamente é a mesma coisa, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, para não perder nenhuma das novidades, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um joinha aqui embaixo, para me ajudar na divulgação, e todas as minhas redes sociais, estão aqui na descrição do vídeo, me sigam por lá também, vejo vocês no meu próximo vídeo, muito obrigada, tchau, tchau!